Fala galera do YouTube, os caçadores paranormais voltaram, eu sou o Jordi e bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal Rapaziada é o seguinte, estamos indo conferir uma localização de um inscrito que entrou em contato com a gente Contou uma história bizarra, 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 já vou adiantar aqui para vocês Um inscrito nosso recebeu uma herança, uma herança era um sitiozinho, uma casinha simples no interior E contou para nós que recebeu essa herança e não conseguiu ficar na localização O Vardeko que sabe bem certinho a história já conta para vocês, fechou? Você está aqui comigo, o Vardeko, o Wesley e o Nikos novamente Então rapaziada, é o seguinte, o Vardeko já vai contar a história para nós aqui Deixa eu vir aqui para baixo para não atrapalhar por causa do sol Quer contar mais ou menos, você também não sabe, o rapaz vai estar lá esperando nós, você falou? Segundo ele, você vai estar esperando ela, porque ele contou mesmo por cima, mandou um whatsapp Mas o que ele falou para mim ali, pelo whatsapp ali, tipo assim, é uma coisa que vai chocar Vai chocar porque assim, tipo assim, ele era... Francis, que pessoas sumiram na época? Foi assim, na época, uns 10, 12 anos atrás, tipo que ele comprou isso aí As pessoas, tipo assim, misteriosamente sumiam Pessoas sumiam na região Algumas vezes achavam morta, outras nem achavam, né? Ali onde a gente vai E assim, isso aí foi, foi, foi Tipo assim, o pessoal foi se mudando aos poucos Foi saindo Teve rumores de... Meio que acabou com a população ali onde ele morava Aí ele falou que agora, já tem uns 10, 12 anos atrás Tipo assim, começou, tipo assim, umas pessoas assim, tipo se mudasse, né? Tipo de volta, voltar ali Familiares que herdaram Possivelmente, né? É, porque tipo assim, ali tem um sítio que é de uma pessoa Tem mais pra frente tem outro, outro É, o pessoal sabe como é que é o interior, né? Sim E ele falou que a mesma coisa que estava acontecendo Voltou a acontecer De ser nos tempos de hoje É, agora Aí ele, tipo assim, entrou em contato Falou, ah, vocês gravam o vídeo e tal Eu vi que, tipo assim, tem os vídeos de vocês sobre natural Mas tem os vídeos que vocês contam as histórias também, tipo da região Falou pra nós fazer o Spirit Box Fazer o Spirit Box E a gente vai conferir lá É, esse lugar, né? Tipo assim, nem sei se a gente tá indo certo, né? Porque é um Pela localização, falta dois quilômetros Tá aqui perto já Tá perto Segundo ele, ele tava esperando A gente não conseguiu Eu não consigo mais conversar com ele Porque tá sem Tá sem torre Mas ele deve estar lá esperando nós Tamo no horário, né? Tamo no horário Que a gente combinou, né? Tipo, vim de dia Porque ele falou que a noite, tipo assim É meio complicado ali E ele não mora aqui Lembrando que ele não mora aqui Ele só herdou as terras Ele só herdou E ele mora na cidade Mas ele vem, né? Tipo assim, dá uma olhada ali e tal E ele veio hoje Inclusive pra mostrar Pra nós fazer esse vídeo Contar essa história Então, galera É mais ou menos Esse aqui o vídeo de hoje A gente vai conversar Com uma pessoa Que tá desesperada Pedindo ajuda Fechou? Galera Eu vou mandar agora Um salve Pra quem está ajudando Na nossa viagem, né? A gente tá com uma viagem Programada, galera Pro início do outro mês A gente vai numa cidade longe E a gente tá pedindo o apoio De vocês inscritos Que gostam do nosso canal Doarem qualquer valor Nesse Pix Que tá aparecendo aqui agora Qualquer valor, galera Que for do teu coração Tá de bom tamanho Fechou? Eu vou mandar um abraço Aqui pras pessoas Que doaram de ontem Pra hoje Fechou? Então, galera Vou começar a mandar Essas pessoas Que eu falar agora Que Deus abençoe vocês Muito obrigado Por terem nos ajudado Gilcivânia Cristina Conrado Duarte Maria Tereza Ribeiro Abílio Arari Cardoso Eva Pereira de Jesus Sueli Regina Giraldelo Francisca Rita de Oliveira Sueli França Laura Almeida Santos Nelci Antônia Polazianchi Desculpa se eu falei errado João Batista Capa Rafael Douglas Priscila Inogiosa Maria Elisângela Devino Michelin Nogueira De Freitas Eu acho que é De Freitas E foram essas pessoas Que nos ajudaram até o momento Fechou? Muito obrigado Que Deus abençoe vocês Se você também quer ser Um patrocinador dessa viagem E quer mandar um salve E quer ganhar um salve no vídeo Tá aqui o Pix Ajuda nós E tamo junto Partiu? Vamos descer pra baixo? Galera Sem mais enrolações Vamos descer Encontrar o rapaz lá Porque já tá tarde E se a gente não aparecer Ele vai voltar embora Sem mais enrolações Já é rolando muito Partiu pra mais uma Investigação Paranormal Então galera Chegamos aqui Como foi combinado O rapaz já tá ali É o seguinte galera A gente conversou com ele Em off aqui Ele pediu pra ter A identidade preservada Por que galera? Porque assim ó Eles eram numa família É grande E ele acabou ficando Com essas terras aqui E tipo assim Ele não quer que a família dele Veja que ele né Tá mexendo com esse tipo de coisa Então ele pediu pra borrar O rosto dele Se for possível Ou não filmar muito Mas ele vai contar Tudo a história certinha O Nicolas Vai ficar aqui no carro Nicolas Porque se você for ver bem Não passa dois carros Entendeu? Aí se vir um carro de lá Você dá sinal Sabe? Pro cara passar E se vir carro daqui Tu dá sinal a mesma coisa Fechou? Fechou Então Vardeko Fechou? Fechou Então galera Eu vou pegar os equipamentos Aqui e a gente já Volta com vocês Fechou? Então galera Já estamos aqui O rapaz Tá aqui Cara Mas terreno Vai tudo pra lá Esse terreno? É Esse terreno Vai uns 100 metros Mais pra frente Cara Meio assustador né Não tem vizinho Não tem nada né cara Cortaram Será que roubaram Os fios de luz? Você acha que roubaram? Eu acho que roubaram né Porque tinha luz antigamente Eu não peguei nem a morar aqui né A gente herdou Esse terreno Aqui Mas não chegou nem a morar né Sim E daí Há uns tempos atrás Começou Acontecer uns episódios Meio estranho aí E daí Tipo a gente foi morar Pra cidade Sim E daí Ficou sabendo Esse acontecimento né E não se interessou Nem de vinho E você falou que vender Também Tá difícil? Vender tá difícil Porque você diz que o pessoal Meio que comentam Os negócios assim E o comprador Meio que desiste né É assim né Eu acho que o cara Que se interessa em comprar aqui O que que acontece Ele vem e fala com Marcelo? Você falou teu nome? Marcelo Marcelo Acho que vem e conversa com o Marcelo Aí a pessoa de certo Vai perguntar na vizinhança Alguma coisa E o pessoal já O pessoal sempre pesquisa E essa casinha aqui Podemos filmar ela? Pode Você encontrou ela Como é que é? Já era assim Quando você herdou? Essa casinha já tinha aí Na verdade Eu não cheguei a namorar Aham Mas você comentou que você botou um rapaz Para morar aqui Você contratou ele para fazer um serviço Que era morar aqui E cuidar Limpar o terreno E disse que o cara ficou uma semana e abandonou É Ele ficou uma semana e estava cuidando bem Só que daí Desapareceu do nada Sumiu? Sumiu Nem recebeu o dinheiro que tinha nada? Não Ele comentou comigo Tipo No WhatsApp Que tinha Aqui tem uma casinha de cachorro ali Umas galinhas Umas coisas Até os bichos sumiram Ô louco mano Não Sério? É louco Até os bichos animal Cachorro Galinha Galera Então Vou resumir mais ou menos para você Para vocês aí Ele herdou todas essas terras aqui E tentou vender Mas parece que coisas paranormais acontecem nessa casa Inclusive Botou um cara para cuidar aqui Para Para fazer a limpeza do terreno Organização Fazer cerca Diz que tinha até umas ferramentas ali E o cara sumiu Cara E diz que Mano Promete de noite aqui mano Porque o lugar é ermo No meio do nada Aqui tudo é teu Aqui tudo para lá é teu sim Essas terras aqui Só tem É difícil de vender Por causa que É muito grande Meio cabreiro né Por causa que Chega a perguntar Aqui daí O pessoal conta as histórias aí né As pessoas ficam meio Com o pé atrás né De De comprar Vim morar para cá né Caramba É É Ficado Quando tem tipo Chega na situação assim né Porque eu O O O pessoal Tipo assim Ele ouve as histórias né Tipo assim Às vezes não sabe se é verdade ou não Mas acaba acreditando Que tem Pessoal né Que aqui tem várias Tipo Sítiozinho Mas ninguém mora aqui né Ninguém mora mano Esse é o problema mano Ninguém mora Ó Tá passando um carro ali Tomara que não atrapalhe E Cara Tem uma cama ali também né O rapaz chegou a morar então Mais ou menos quanto tempo Que o rapaz morou aqui Nesse pai ó Nessa casinha Ele morou uma semana mais ou menos Uma semana Só deu tempo dele roçar meio Por volta da casa mesmo E daí desapareceu Sumiu É louco Mas você sabe bom que foi Tem notícia Nada Não Não vou louco Não conheço nem a família Não Ficou aí com ele A gente tá uma periguada ali De repente Eu tô meio que sem lanterna Hoje Que a gente veio Pronto pra fazer o vídeo de dia né Tipo Como Hoje é domingo galera Hoje é domingo Daí como o rapaz Ele trabalha durante a semana O único dia que deu Tipo Ó pra você ver galera Quanto dia que a gente se empenha Pra fazer vídeo pra vocês A gente deixou do lazer né De ficar em casa Pra vir conhecer uma história Mas aqui que nem você falou Tá liberado pra gente Vim durante a semana aqui E fazer a investigação De noite Tá liberado Sim Pode mostrar O que vocês quiserem O que você acha mano Você acha que é espírito Possessivo nas terras Mas aqui Era de parente próximo Ou era de parente distante Era de parente distante Distante Eu acho que tipo Se um foi herdando 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 Eu não sei Ou ninguém quis E um foi jogando Pra as costas do outro né Falar bem o português né Pode também né Porque cara Olha que lugar sinistro mano É a noite aqui Eu vou fazer diferente mano Eu vou pegar o K2 No carro Se quiser ir mostrando a casa Só cuida pra não filmar ele Que borrar o rosto Pra vir e pro pintar Que se é que ele precisa Pra lá Pra lá Que que? Tem um monte de coisa Por causa do dono né É e aqui tipo É um lugar que é a noite né Não tem um fio de luz né Não tem nada Não tem nada Não tem luz né Mas é perigo sinistro E aqui ó Se o pessoal consegue ver Uma casinha de cachorro E lá atrás Da casinha de cachorro Tem tipo Um Ficar umas galinhas Que sumiu Os bichos Sumiu tudo aqui Tudo Só é sinistrão mesmo aí né Vamos ver aqui Mais pra trás Que o pessoal Dá uma Olhada aqui Tinha uma outra pecinha aqui Acho que ele aumentou A casa aqui E acabou Não terminando Começou né Aumentar a casa E acabou É não terminando Não chegou nem Fazer sualho Nada aqui Então tipo É um Pra cá Pra ter um Um fiozinho Alguma coisa Aqui pra cá Aí ó galera Vai longe ó Esmorro lá Tudo lá É É um troço Tipo É bem grande Mesmo aqui Deixa eu ver Aqui ó O Jordi Cementeu O pessoal Acho que o Jordi Tá vindo aqui Vou Passar pra ele Vou ver na minha Quebrou Pegado a lanterna Espesarada aí Mostrei um pouco Pra trás Que tinha uma Uma parte Que eles começaram a aumentar Ali né Mas não chegaram Nem terminando Capaz Ó Calma aí não Nós já vemos É Ué vocês conseguem Passar o K2 E pra nós De repente Dentro da Da casinha Tô vagarona Não não Só Só Porque eu tô com Com muita coisa Mano mas tem de tudo aí Quer filmar ali Pro pessoal Ver que tem uma cama Filma aquela Lanterna Pessoal ver Filma a cama ali Tem televisão Nossa tem tudo aqui Mano Ficou o cara Passou uns dias aí Memo cara Tem panela Tem tênis Ferramenta Nossa coitinha tudo Meu mano Deixa eu passar o K2 Tem tudo aí Tem tudo aí Pode filmar daqui Pra lá Vamos lá Não Esqueceu né A chave Olha a chave do cadeado Ali né Nossa Você pega pica ou não Será que é paranormal Ah mano Sei lá Porque não tem luz não Não Já tem sinal Olha aqui Filma Viu galera É o seguinte O Piazão Tá Ele não Tá meio Não sei se ele tá com vergonha Ou se ele não quer aparecer Ele tá aqui no canto É galera Então É o seguinte Ele já Deu a ordem né Ele meio que Meio que Liberou Pra gente tá gravando aqui Durante a semana Hoje é domingo Como eu falei pra vocês A gente já veio Que conheceu A gente vai voltar embora Terminar de tirar o dia da gente Né cara Ficar com a família E galera É um cenário meio assim Se vocês for ver Meio assustador né mano Morava pessoa aí Viado E o engraçado Aqui é da história Que o cara Que morava aqui sumiu E disse que sumiu Até as criação Cachorro Ninguém sabe Ninguém sabe Ninguém sabe O que aconteceu Cadê ele Ah o Piazão Tá lá Fechou Então vamos conversar Com ele mais um pouquinho Galera a gente já vai Conversar com o rapaz Mais um pouquinho Mas mano Vocês chegou a filmar aqui Eu filmei Parece que estavam aumentando A casa né É eu falei Mas não chegaram nem terminar Não tem nem suado Nada Começaram e já Abandonaram Terminaram Algo Tem um riozinho Que passa aqui também Algo meio que Sinistro aconteceu Que Você é louco Mano Os caras vazaram Deixaram tudo pra trás Ou sei lá O que aconteceu A gente vai Vai filmando E o que der pra vocês Do vídeo Vamos ver o que mais A gente pode Que ele pode nos adiantar Do lugar Do lugar né Ver o que mais Ele pode adiantar O que O que mais Você pode adiantar Pra nós Olha lá mano Tem tipo um laguinho Aqui ó Você viu Chegou Chegou a filmar ou não Ó mano Tem tipo um laguinho Aqui ó Um laguinho né Olha um galinheiro ali ó Parece Ali que eu falei Tinha galinha Tudo aí Acho que ele tá por aí né Vamos Olha Deixa eu ver aqui Como é que esse cara Chegou aí Sei lá Será que alguém deixou E veja bem ó É não tem carro Não se desfundou do caralho Ó Pode ver ó Ah ele falou Só nós temos de carro Será que alguém trouxe né Ele falou que é um inscrito né Tipo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Vamos olhar pra cá De repente passar o carro Dois Tá vindo Quem será que trouxe ele aqui Esse cara tá contando Uma história meio Bem estranha Mas aqui pra baixo Aqui é tudo das terras então Tá E essa cerca aqui Já é de outra pessoa Tá Ah tem mais uma casinha ali ó Galera é o seguinte A gente tá meio Pensando em voltar Amanhã de noite Meio de noite Ver o que que O que que é contar Tem um barraquinho aqui Aqui não Por que Pode ver pra cá Mas aí não vê Mas tem um portãozinho Que tem alguma Será que é de outra pessoa ali Aqui não Beleza Mas parece que tem um portãozinho Que dá acesso lá pra trás né Estranho Estranho Ah beleza Então você não quer que eu mostre aqui não Beleza Mas então a gente tá Tá liberado então De repente amanhã de noite O que que você acha Manhã de noite De repente nós veio aqui O que que você acha Pra não encontrar Não é Porque agora ficou Ficou meio Ficou Ficou Não cheguei a ver mano Não cheguei a ver o que que tem lá Pois é Ele tava aqui em cima Quando a gente se aproximou Lá embaixo Ele meio que Veio rápido né Será que esconde alguma coisa ali Porque mano Tanto e resto de Casas Tem um fogão Tem um vaso ali ó Umas mochilas Uns armários ó Hã O que é isso? Ô louco viado Olha o tamanho da foi esse cara Isso é louco Escondei 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 Tá de boa aí Niklas? Os carros tão passando De boa aí? Escondei Quarde Suave 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 Ah mas acho que é isso aí né Verdeco É De repente amanhã a gente Encara aí um spirit box de noite Amanhã dá pra nós entrar naquele negócio Deve ter alguma coisa lá Não não é melhor nós vir sem ele Eu acho que tem alguma coisa Não Não Ele ficou bravo Opa Não é pra mostrar E aí a foice no chão ali Aquela foice derrubada ali no ministrado Estranho né Estranho né Estranho Não sei Não mas então fechou mano Vamos voltar amanhã aí E vamos ver o que nos aguarda Galera é o seguinte A gente vai No carro a gente Conversa com vocês Melhor Fechou? Fala galera Passando aqui pra deixar um recadinho Eu e os meninos aqui Estamos planejando fazer uma viagem Uma viagem Para uma cidade galera Que tem várias lendas Só que é um pouquinho longe Tem hospital psiquiátrico Tem escolas Tem casas Assustadoras A gente está querendo fazer Essa viagem No final desse mês E a gente está contando Com a ajuda de vocês Se vocês Querem ser um patrocinador Desse canal Dessa viagem É muito simples galera Está vendo esse pix aqui embaixo Aqui ó Faz um pix Nesse Nessa chave pix aqui E Que todos os pix Que a gente receber A gente vai ler o nome Da pessoa que ajudou E vai mandar um forte abraço Então Faz um pix galera De um real Dois reais Três reais Quanto você quiser E ajude ao canal Sendo um patrocinador Qualquer valor A gente tem mais ou menos Uns 15 20 dias Para arrecadar um valor Porque a gente precisa De um hotel Alimentação E combustível É o que a gente precisa É o que a gente precisa Galera A cidade É longe Mas só tem lenda top Então seja um patrocinador E ajude o canal E em troca Você terá o seu nome falado Aqui no vídeo Galera Tipo assim Vamos dar um exemplo Galera Hoje a gente vai mandar um salve Para os patrocinadores Do canal Daí a gente vai ler tal 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 No vídeo Fechou? Então ajude né E a gente vai ter um gasto Porque a gente vai ficar vários dias A gente vai ficar no mínimo uns 3 dias É não é um dia só A gente vai ficar E lembrando também Que vai ter uma super live A hora que a gente chegar Nos 100 mil inscritos Que faltam 2 mil E 200 inscritos Falta pouco galera Em menos de 15 dias Vocês terão mais de 3 horas de live Na qual a gente quer fazer sorteios A gente quer mandar salve A gente quer interagir com vocês Então seja um patrocinador E aguarde essa super live Fechou? Fechou Galera Que Deus abençoe todos vocês Até os próximos vídeos É nóis E fui Tchau